A Receita Federal vai disponibilizar dois programas de computador para auxiliar as pessoas físicas residentes no Brasil envolvidas com atividades rurais ou que tenham investimentos em moeda estrangeira a preencher a declaração do Imposto de Renda em 2013, ano-calendário 2012. O primeiro programa, opcional, é o livro Caixa da Atividade Rural. O outro é o ganho de capital em moedas estrangeiras.